Sexta-feira, festas de fim de ano chegando e já começam o movimento nas estradas. E com o maior número de veículos, aumentam também os riscos e os acidentes de trânsito nas rodovias. Para reforçar a fiscalização, a polícia rodoviária começou hoje a operação fim de ano. E a partir de agora, também tem regras mais rígidas para quem misturar álcool e direção. A nova lei seca já está valendo. Uma batida que envolveu quatro carros e não deixou vítimas. Mais uma para entrar para as estatísticas do trânsito no país. É para evitar esse e outros acidentes que a Polícia Rodoviária Federal começou nesta sexta-feira a operação fim de ano. E com a nova lei seca, a punição aumenta para quem costuma beber e pegar a estrada. Além de ter a carteira apreendida, o motorista vai pagar mais caro. A multa por dirigir alcoolizado subiu de R$ 957 para R$ 1.900, um valor que pode chegar a R$ 3.800 se houver reincidência. Eu acho que é uma boa medida porque o brasileiro só respeita mesmo quando mexe no bolso. Então a gente procura obedecer, mas nem todos fazem o mesmo. A pessoa só aprende quando pega no bolso, não tem jeito. A partir de agora, não só o bafômetro vai servir como meio de prova da embriaguez. Vídeos, exames clínicos, testemunhos de policiais também passam a valer. A coordenadora da área de prevenção de violências e acidentes do Ministério da Saúde falou da importância das mudanças na lei de trânsito. O álcool é um dos principais fatores de risco, tanto para a ocorrência dos acidentes como para a gravidade dos acidentes. Então ao coibir, ao ser mais rigoroso essa lei em relação às medidas, tanto administrativas como em relação às provas do bebê alcoolizado, isso contribui para a redução das mortes no trânsito das pessoas que sofrem acidentes e que podem ter sequela pelo resto da vida.